Lindo do meu coração, cheguei chegando com mais um Netsince E hoje a Nath trouxe pra vocês, gente, as melhores de 1kg Sabe aquelas máscaras de potão bem grande Que você pensa assim, caramba, é muito produto pro meu cabelo Mas que vale a pena ter? Gente, eu trouxe a primeira edição Hashtag primeira edição Porque com certeza você vai ter segunda edição Mas antes de eu continuar, eu venho te convidar Pra fazer parte do canal Netsince É só você clicar nessa palavra embaixo do vídeo e inscrever-se Clicar também em gostei pra esse vídeo ser compartilhado com outras pessoas Vou começar logo com o quilão que já tem assim, gente, resenha aqui no canal Tô falando da cabelo de princesa da Embeleze Novex Gente, essa máscara aqui, ela é incrível É 1kg, minha filha, de amor dentro dela Você não tem noção Ela é uma máscara, meninas, que traz muito tratamento Não vou ficar falando muito não Porque tem resenha dela aqui no canal Se você quiser conferir E pensa naquele 1kg da vida Naquele 1kg que realmente Tu falou assim, gastei Comprei 1kg de produto Mas gente, que produto Então ela com certeza Tá nas melhores de 1kg Tô com mais uma máscara aqui, gente Que não é 1kg Mas é quase 1kg E devia ter 1kg, gente Mas tô falando do manteigão da Vita Seiva O que que é isso, gente? Vem 600g Também já tem resenha aqui no canal E pensa naquele potão de produto Que você fala assim, ai, que bom que eu tenho Porque não vai acabar mais É assim que eu penso, sabe? Essa máscara, gente, ela é incrível Ela traz reparação com hidratação Com nutrição É uma coisa linda da vida E é o quilão, gente Que realmente Ela fica aí nas melhores de 1kg Agora eu trouxe uma pra vocês Que não tem resenha aqui no canal Mas se vocês quiserem Eu trago Tô falando, gente Dessa máscara Tô podendo Da Salon Line, gente O Desmaia Perfeito Essa máscara aqui é incrível Gente, só quem já usou Sabe do que eu tô falando É um quilão que caramba Vale a pena pra caramba mesmo Ela realmente desmaia o cabelo O tempo de pausa é 3 minutos Mas é um 3 minutos, minha filha Que parece que você ficou Num ritual de meia hora Com aquela máscara no cabelo E ela trouxe aquele tratamento Maravilhoso pro cabelo Vamos correr com esse vídeo, gente Que o povo tá oriçado Aqui no Rio de Janeiro, gente Eu tô falando agora, gente Olha TPM da Foreverness Quem tem da pequena Essa máscara, assim, né? Ou você ama ou você vai odiar Não tem jeito E eu amei Sou eu e 90% das pessoas que amou Mas tem gente que a máscara não deu certo Mas pra quem deu certo, gente Tá feliz da vida com isso aqui Eu comprei esse potão No próprio site da Foreverness Por R$39,90 Um quilo de produto Pensa na pessoa mais feliz da vida Plena e de bem com a vida Sou eu, gente Essa máscara, ela me encanta Ela me faz me enamorar Me apaixonar por ela Ela contém erva doce Camomila, aloe vera A aloe vera, que é a babosa E tem um cheiro de maresia Um cheiro incrível, gente Eu gosto muito dela E ela faz parte das melhores de um quilo Mais uma máscara aqui, gente Que não podia deixar de trazer, gente Como que a gente vai fazer melhores de um quilo Sem trazer escala? Não dá, né, gente? Gente, olha essa aqui, amiga Amiga, presta atenção Nessa amido de milho Ela fez a minha cabeça, gente Que máscara é essa? Gente, que máscara é essa? Eu amo Eu sou apaixonada por essa bonitona aqui, gente Olha, que cheiro incrível Maravilhoso Que emoliência Que tratamento É aquela máscara baratinha Que trata Ela não só condiciona, não, gente Ela... Você sente diferença Quando você usa ela no seu cabelo O alinhamento O brilho O balanço É uma coisa incrível Gente, melhores de um quilo Sem dúvida E se eu falo de amido de milho Também Nesse top As melhores de um quilo Não pode faltar, gente Nasca Origem Essa é a bonita aqui da Origem Que eu sou a mais louca da apaixonada Gente, ela é assim, olha Olha a receitinha milagrosa Contém amido de milho na sua composição O óleo de coco E que cheiro é esse? Peraí, gente Ai, encostou na minha boca, gente Gente, que cheiro Ela é uma máscara que eu usei mais até do que a da Scala, gente Ela tá ali embaixo Não dá nem pra virar pra vocês Tentar tampar aqui o flash Se eu virar, ela vai cair do pote Vai cair, não tem jeito Ela é muito emoliente Ela é muito boa Essa máscara dá um alinhamento e tratamento Sabe aquela máscara que você sente tratar o cabelo? É ela Incrível, gente Eu sou apaixonada por essa máscara aqui Então ela com certeza Ela vem no ranking aí das melhores de um quilo Com muita excelência Tirando o chapéu pra ela Bom, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Desse top Desse ranking aí De melhores de um quilo Eu quero que você deixe abaixo nos comentários Qual é a sua melhor máscara de um quilo Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre ela Tá bom? Olha Um grande beijo no seu coração Deixa aquele like aí Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau